Como diria Platão, o corpo é a prisão da alma. E se você tem dores constantes ou crises na sua coluna vertebral, vou te falar hoje. Muito possível que você tenha questões emocionais relacionadas a essa dor. Falar de dores nas costas é tão comum quanto falar de dores de cabeça. Estima-se que uma pessoa a cada 10 sofra com crises de dores nas costas. E é também uma das principais causas de afastamentos e atestados médicos. Claro, essas dores podem ser provenientes de uma má ergonomia, má postura, hérnias de disco, artrite, degeneração, osteoporose. Mas tem um fator que é muito negligenciado. E esse fator se chama emoção. Qualquer doença mental, qualquer desconforto emocional, pode trazer, sim, doenças que vão se manifestar no seu físico. Estamos falando de uma ligação entre corpo e mente. E quando a gente está falando dessa estrutura fantástica chamada coluna vertebral, estamos falando de uma interligação entre ossos, nervos, músculos, ligamentos, que formam algo chamado o quê? Estrutura. Agora, acompanhe esse raciocínio comigo. Estresse, tristeza, ansiedade. Fatores emocionais que afetam a nossa estrutura emocional. E esses fatores emocionais, quando não tratados, pouco a pouco vão causando, então, dor, inflamação e afetando completamente a qualidade da nossa vida. O modo como as nossas emoções afetam as nossas costas é tão variado quanto surpreendente. E os especialistas não têm preconceito algum em tratar a questão da nossa estrutura da coluna com a estrutura das nossas emoções, porque as nossas costas, elas aguentam tanto sobrecargas físicas quanto sobrecargas emocionais. E isso não tem nada espiritual ou transcendental, não. É porque a nossa coluna, ela serve como um pilar que protege o quê? O nosso sistema nervoso. Além, claro, da sua estrutura, do seu poder de estrutura, de nos manter alinhados. Agora, no próximo vídeo, que vai entrar na próxima segunda-feira, do Júlia Ativa, onde eu vou estar falando em como a gente pode estar minimizando esses sintomas. Eu não me apresentei. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. Convido você a se inscrever aqui nesse canal e me acompanhar, porque eu utilizo como base para que você alcance resultados extraordinários em qualquer área da sua vida, a sua saúde, a sua vitalidade e a sua energia. Porque não adianta você querer alcançar objetivos, você querer ter uma vida com resultados muito mais positivos, se o seu corpo não responde de uma maneira positiva e vital. Então, vem comigo, me acompanha, porque 2019 está apenas começando e a gente pode e deve fazer dele o melhor ano da nossa vida até agora. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.